O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária em Roraima. A medida vale por 90 dias a partir de 5 de maio, quando terminaria o prazo atual. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária é formada por agentes federais de execução penal e por agentes penitenciários cedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, com o objetivo de apoiar os governos estaduais em situações de grave crise no sistema penitenciário. Essa é a 11ª vez que o governo federal prorroga a permanência das Forças Federais em Roraima. Desde novembro de 2018, a Força-Tarefa promove ações de vigilância e preventivas, incluindo revistas em penitenciárias e capacitação de agentes prisionais do Estado. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. A Força-Tarefa.